Olá, eu sou o Flang e hoje vamos jogar Binding of Ice, Get Flavor Plus. E hoje, hoje é um pouquinho diferente, cara. Hoje vamos liberar o The Lost. Só que como achar o Missing Poster e um personagem se matar em uma sala de sacrifício é meio complicado, eu vou fazer o método antigo. Vamos ver se ainda funciona. O método antigo é você se matar com o Isaac pra uma Mule Boom, depois pra Maggie com a sua própria bomba, Judas pro pé da mãe e o Azazel pro Satã. Então bora, bora fazer isso, então. Aqui, eu peguei uma seed aqui na internet pra fazer isso daí, cara. Teoricamente é pra funcionar, no normal, hein. Bora. Vamos ver. É, não deu certo. Ai, essa seed não deu certo, cara. Puta da merda. Puta que lame... Cara, foda que essa seed não tem dado certo. Pode não ter um Mule Boom aqui. Não, eu vou ver. Eu vou ver se tem um Mule Boom. Então, deixa eu me matar aqui um pouquinho, né. Teoricamente, eu tenho que ficar com meio coração de vida. Pra eu mamarrê. Pra eu mamarrê, rapaz. Não, então. Bora fazer agora na moralzinha. Cara, segundo o desafio, era pra ter uma sala de sacrifício aqui, cara. Segundo a seed que eu peguei. Mas é, acho que não, né, cara. Acho que modificaram a seed. Mas dá nada. Dá nada. Se tiver um Mule Boom aqui, eu consigo me matar ainda. Vamos pegar todas essas coisas aqui, né. Vai que... Vai que cola. Tomara que tenha um Mule Boom por aqui. Eu quero mesmo que tenha um Mule Boom por aqui. Ô, o dinheiro. Ô, o dinheiro. Mule Boom, Mule Boom. Bum! Boa, garoto. Consegui. Morri pro Mule Boom. Um, agora, o segundo passo. Morrer pra Meg com a sua própria bomba. Bora. Bom, vambora. Vambora que agora vai, hein. Só que aí que tá. Eu tenho que morrer nas cavernas. Então eu tenho que chegar até o terceiro andar. Eu tenho que pegar bombas e chegar até o terceiro andar. Então bora. Bora que a Meg... A Meg não é um personagem difícil de chegar nas cavernas, não, cara. Sinceramente. Ah, bora. Uma coisa que eu não posso pegar é um Pyromane aqui da vida, né. Ou nada do tipo. Senão eu me ferrei. Senão eu não vou conseguir compreender esse desafio, não. E lembrando. Todas essas mortes precisam ser na sequência. Se você ganhar, se você fizer qualquer coisa entre essas runs, já era, cara. Você tem que começar de novo. Então, mano. É um Archivement meio complicado. É bem mais... Convenhamos que é bem... Ô, droga. Não posso gastar bomba, cara. Eu não sei se eu vou conseguir bomba no futuro. É, não gaste bombas. Então. O que que eu tava falando? É esse desafio... Opa, Bob's Brain. Esse desafio... Você tem que fazer ele na sequência, cara. Mas tá... Sinceramente, eu acho que é bem mais fácil fazer esse desafio... Do que... Do que fazer daquele jeito lá do... Do The Lost. Do... Segurando o Missing Poster, cara. Sinceramente. Mano, eu não vou pegar essa porra, não, velho. Só vai diminuir meu... Meu... Minha Speed. E vai aumentar um pouquinho o meu HP, cara. Eu quero me matar. Eu quero me matar no... No bagulho, cara. Eu não quero... Eu não quero, tipo... Pegar coisa pra caramba. O bom que eu já tenho uma bomba. Pelo menos a minha morte nas cavernas eu já segurei, hein, cara. Aí eu vou achar, tipo, um fogo nas cavernas e vou... E vou me matar... E vou tirar todo o meu HP antes de me matar lá. Bora! Monstro! Bom que o Bob's Brain vai me ajudar pra caramba pra limpar as salas, cara. Mesmo que eu tô me dando. Foda-se. Eu vou me matar mesmo daqui a pouco. Então, né? Então não tem importância. Bora! Se eu tiver um Curse of the Blind no próximo andar, eu não vou pegar. Porque tem uma chance de ser Pyromaniac. Ser qualquer uma das coisas. E esse vídeo vai... Esse vídeo vai ser meio diferente, cara. Que, teoricamente, eu vou fazer quatro runs. Eu tô na segunda, hein? Tô na segunda pra desbloquear o The Lost na raça mesmo, cara. Com o método antigo. Espero que ainda funcione, né, cara? Espero de verdade que ainda funcione. Tears Up! Perfeito, cara. Assim, eu vou ter mais DPS. Bora! Ok, temos aqui! Puta, Curse of the Lost não, mano. Pô, Curse of the Lost não. Você tá de sacanagem, né, mano? Isso. Boa! Errei! Errei, rapaz! Ah, pra cá? Não. Não use a bomba! Não use a bomba. Eu tive o... Eu tive o... Eu tive a vontade de usar a bomba pra achar a sal super secreta dali, cara. De verdade mesmo. Então, não use a bomba! Não use bomba! Não use bomba! Você só tem uma. Não sabe se vai conseguir mais uma. Então, não use a bomba. Não use a bomba! Bomba para não usar essa bomba. Ô, desgracinha. Eu vou sair dessa sala. Vou sim. Vou sim. E ficar quieto aí, senão eu te... Caramba! Quanta Tented Rock, velho! Só porque eu tô fazendo bagulho pra me matar aqui... Tem Tented Rock pra cacete. Roda! Roda, gordão! Cara, ia ser bom eu já começar a apanhar um pouquinho, né? Ah, pronto! Já tá bom! Já tá bom! Já apanhei um pouquinho... Já tô felizão! Amnija! Já tem amnija mesmo! Opa! Ô, Zé Royal! Ô, Zé Royal! Vem cá! Pra direita! É bom, cara! É um bom item! É um bom item e vai me ajudar a limpar... Vai me ajudar a fazer esse desafio mais fácil, cara. É o desafio pra liberar o The Lost. The Lost! Vamos pra cá! Cara, como eu tô quase doando... Eu vou doar esse um centavinho pro bagulho, né, cara? É, vou doar esse um centavinho mesmo! Ah, não! Eu tô... Tô fazendo desafio, mas... Droga! Droga! Droga, velho! Só porque eu não posso, né, cara? Só porque eu não posso... Só porque eu posso doar um centavinho, quer dizer. Tá? Rodou. Pra cadê, mas? Opa! Opa, rapaz! Eu poderia até apanhar pra agilizar um pouquinho o bagulho... Mas não, cara. Porque é melhor eu não arriscar apanhando aqui, fístula. Vai que eu apanho no boss e morro, né? Então é... É melhor não arriscar, cara. Melhor não fazer merda... Merda sem precisar, não. Cara, se tiver um fogo por aqui, eu posso até fazer isso. Ô, apanhei aqui. Cara, não me interessa ter o pacto, que eu já vou me matar no próximo andar mesmo, então... Não faz diferença eu ter o pacto ou não ter o pacto, basicamente. Ah, rodou. Rodou, bichão. É, mas eu vou pagar o pacto, assim eu já... O crepuzinho, o crepuzão vai tomar do seu botão. Ah, perfeito, perfeito. Perfeito, por quê? Eu preciso de meio HP, certo? Pra me matar com a bomba. Então, vamos ficar com meio HP. Pronto. Meio HP e próximo andar, garoto! Bora. Agora é só eu me matar com a minha própria bomba. Ih, Shabowski! Pronto, segunda morte concluída, hein? Segunda morte concluída. Bora agora pra terceira morte. Terceira morte é Judas no pé da mãe. Let's go. Judas, pé da mãe. Ah, não entra ali, porque você não sabe o que pode ter. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Se eu me matar, eu vou ter que começar de novo. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Não morre, senão eu vou ter que começar de novo. É, não, salinha Complicada, cara, essa sala foi complicada Mesmo, cara, muita merda, ainda bem que Foi o carinha normal que me acertou, se fosse campeão Eu já teria morrido Cara, eu preciso de uma Tented Rock, eu preciso de HP Pra, pra, agora a bomba Não, eu preciso de HP pra Pra melhorar minhas chances, cara Mano, eu vou usar o livro de Belial, Larga de Frescura E se inscreve no canal, olha só Não, é bem isso mesmo Cara, mudei a rima, cara Já parei com aquela Larga de Frescura e pega do meu Agora se inscreve no canal E fica mais bonitinho Tá? E como Eu tenho que ir até a mãe, vai ser uma run normal Até a mãe, cara Com exceção que, tipo, se aparecer um Pyromania Que eu não vou pegar, aparecer qualquer coisa Que me deixe imune a bombas, eu não vou pegar Porque eu tenho que morrer pro pé da mãe E o pé da mãe Conta com o dano de explosão, cara É meio estranho, mas, é O pé da mãe é dano de explosão Então, tipo, não é legal Não é legal mesmo Ai, toma Toma, cocôzinho Toma, trocinho O bom do Judas É que ele Mano, ele começa com dano pra caramba, né E eu tô na terceira run, cara São quatro runs pra você liberar o The Lost A quarta run Eu vou ter que Eu vou ter que ir com Eu vou ter que ir com o Azazel E morrer pro Satã Então, mano O Azazel é fácil Porque ele consegue voar Ele Ele consegue Ele é bem mais rápido que o Judas Cara, eu senti a morte Cheirando no meu cangote, cara Eu senti a morte cheirando no meu cangote Aquela sala é muito perigosa, cara Aquela sala é muito perigosa Eu quero minha sala de item, Jogo Bora Eu quero minha sala de item, Jogo Let's go Cadê minha salinha de item, Jogo? É, não É só eu tenho que ir até a mãe Então eu quero algum item legal, pô Ah, pra baixo aqui temos Não Pra direita aqui temos Sim Droga Cuidado com o campeão Apanha pra personagem normal Mas não apanha pra campeão, cara Sim Os campeões dão um de dano Então, tipo Apanhar pro campeão seria mortal pro Judas Ah, pra cá temos Hum, aqui tem merda, cara Que merda de item, cara Meu Deus Que bosta de item O sutiãzinho Ai, que merda Vou pegar só pra Só pra contribuir com a transformação de mãe Mas ela A transformação de mãe nem é tão boa assim Então, tipo Ah Cara, só a secreta daqui Que é Blitz Certo Duas chaves É Pode ter valido a pena, cara Uma bomba por duas chaves Geralmente vale a pena Então, bora a próxima Não, bora a boss Quer dizer Bora, bora a boss Boss, 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 boss Ah, bora a boss Larry Jr Larry Jr, campeão Cuidado Cuidado com essa merda Ah Ainda bem que ele não me deu um de dano, cara Eu teria Nossa, cara Eu teria morrido, cara Se ele desse um de dano Puta merda, bicho Caramba Foi muita sorte Mano Eu tô jogando Que nem um rabo também Tomando um rabotel aqui Nossa senhora Ainda bem que eu vou pegar esse MIT HP Up Porque eu tô muito ruim Eu tô horrível Horrível Ah Curse of the Blind Puta, que legal Que legal Larga de frescura e se inscreve no canal Ai, toma, Zeruela Mano, tem uma Tentadroca aqui, velho Uou Eu quero uma bomba, cara Zeruela Cara, eu vou comprar uma Eu vou entrar aqui Porque, ó Tem uma bomba Tem uma bomba Eu vou brincar no arcade Vou brincar no arcade Tá, bom Dei Certinho Agora Eu tenho sete centavos Vou fazer o seguinte Eu vou comprar uma bomba Vou explodir essa porcaria Certo Vou doar dois centavos Que eu tô Nossa Eu tô muito perto de De desbloquear tudo do shopping Ótimo Uma bomba e um coração espiritual Perfeito Perfeito Eu já não tô mais à beira da morte Agora com essa bomba Eu explodo aqui também É, mais um coração espiritual Valeu a pena Ótimo Ótimo Eu já não tô à beira da morte mais Gostei Agora Se eu conseguir corações vermelhos Eu vou querer ir no arcade Pra Pra completar minha 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 donation machine Do Do segundo save, né, cara Vai ser perfeito Tá Tá, Zeruela Sai fora, Zeruela Sai fora, aranha Aranha Aranha, aranha, aranha Toma Oh Quase que você vê em mim, aranha Sai daqui, bicho Sai daqui, bicho Cara, bora Bora, bora, bóss Pín É o pinto Não Tem que pín Bom que o pín é uma bóss fácil Cara, é bóss bem tranquilão Tô numa boa Tô curtindo o batidão Rodou, rodou Tja, 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 tja Rottenche HP up Droga Um pacto que eu não posso Ou Gump's head Gump's head Friends to the end Friends to the end Cara, eu vou ficar com o livro de Belial, cara Pra aumentar minha chance de pacto Porque só de segurar o livro de Belial Você aumenta a chance de pacto Então é útil, cara, é útil Convenhamos que é útil Bora pra cá Ô, Massa de Sacrifício, não quer entrar É, eu tô uma parte do Gup já, rapaz Olha só Eu tenho que prestar best friend Nossa, esse item é bem merdinha Eita, é Ah, mas tem uma jogada, cara Nossa, é uma jogada bem Meio merda, mas É, acontece, né, cara Às vezes você tem que fazer umas jogadas meio merda mesmo Vou pegar aqui esse AKP Cara, uma coisa que eu tenho que lembrar É não ir com familiares Não fazer... Não ir com moscas pra luta da mãe, cara Senão... Cara, virar Gup não vai ser uma boa, cara Nesse... Nesse desafio pra liberar o Delos Eu acho que não vai ser uma boa virar Gup Então eu vou evitar virar Gup Ah, certo Mais uma Boa, cara Eu vou conseguir o dinheiro Vou conseguir mesmo o dinheiro Ah, mas nove centavos Eu vou pegar mais um Ô Blood bag Legal, cara Legal, legal mesmo Então não ir com familiares Não ir com moscas Não ir com nada do tipo Na luta da mãe, cara Bora Mais um Aê, garoto Liberei tudo que eu precisava do Shop Nove, nove, nove centavos Agora eu não preciso mais doar Doar moedas Para o Shop Cara Vamos salvar Oh, eu achei que era aqui Não, provavelmente é aqui Provavelmente é aqui Acertou, porra Não foi de primeira Mas acertou, rapaz Não foi de primeira Mas acertou Bora Próximo Andar Bora É, eu tô bem, cara Minha rua tá... Não tá tão forte assim Em questão de... Stopwatch Ótimo Pronto, liberei tudo do Shop Já Curse of the Lost Só porque eu tô liberando você, né Ô, seu Zé Roel Só porque eu tô liberando você, rapazinho Você fica com essa sacanagem De Curse of the Lost, rapaz Ah, então O que que eu tava falando Eu não vou... Eu não quero spawnar aranhas Nem... Nem moscas Habilidade de spawnar elas Porque senão eu posso... Eu posso matar a mãe instantaneamente, cara Então não é uma coisa boa Eu tenho que morrer pro pé da mãe Não matar ele... Ela Então eu não posso perder essa chance, não, cara Eta É Toma Pra cá temos Cara, esse... Ah Eu já ia falar Ia ser muito bom achar a sala de item logo Achei! Achei! Achei, rapaz Olha só Mano Esse daqui eu tomo... Eu dou dano quando eu... Ai, cara Foi escolha errada Eu dou dano quando eu apanho Health up Friends to the end Legal Sim, eu dou dano Eu dou dano quando eu apanho, né, cara Pode ser a escolha errada Não Eu vou entrar na mãe Com pouca vida Porque a mãe, ela sempre dá aquele pisão de começo Eu já vou entrar na mãe calibradinho pra morrer rápido Sabe? Eu não vou... Não vou ficar moscando, não Tá? Rodou? Aqui, Vermin Oh, Vermin Oh, Vermin Eu devia ter usado meu livro de Belial Mas agora já... Agora já usei, vai É, eu tenho que lembrar de usar ele no começo da luta Porque faz diferença, né? Vai ser legal um pouquinho de Tears Um pouquinho de DPS a mais Que eu tô bem básico ainda Na questão do DPS DPS Vamos lá Já peguei essa de item daqui Eu já... Eu tô pronto pra ir pro próximo andar já Bora Bora, não ficar enrolando não Que essa real eu nem preciso ganhar, cara É só eu chegar na mãe e morrer pra mãe Pô, não é nem tão difícil assim Ainda mais que eu tô com o Judas Lá vem o Judas Judas Oh, droga Droga, droga, droga Vamos para o próximo andar Oh, nossa Mano Eu tenho que morrer na mãe Não aqui, pô Eu tenho que morrer na mãe Não aqui, caramba Mano, eu vou virar Gupy, velho Nossa Foi a escolha errada eu pegar essa merda Porque aí eu posso reviver Ah, mas se eu reviver também, ó Se eu reviver eu morro de novo Basicamente isso, sabe Eu vou reviver com meio coração Então... Já era Tá? É Putz, mas é aí que tá, mano Eu posso virar Gupy Eu virar... Mano, pior que eu virar Gupy Vai me ajudar pra caramba Pra limpar as salas Mas pode me atrapalhar na luta da... Não, na verdade Vai... Eu... É só eu fazer com... Com cautela, cara Por exemplo, se eu virar o Gupy Eu... Algumas salas antes da mãe Eu não uso nenhum ataque, cara Eu só uso minhas moscas Que eu já tenho pra matar os inimigos É... Não, é só eu usar com sabedoria, cara Eu quero virar Gupy, sim É, não Só usar com sabedoria Que eu fico de boa Ah, eu não quero perder esse pacto, não, hein, cara Não quero mesmo perder o pacto nesse andar, não Rodou? Não quero de verdade, cara Então, let's go É, não Com certeza Ah, tá Salinha complicada, hein Salinha complicada, rapaz Que ela pode me dar um daninho Pode me dar um danadinho Danadinho, danadinho Opa, errou, bichão Sim, é facinho de tomar dano nessa sala, cara Que ela é bem cheia de inimigos e... E tipo, nunca se sabe, né, cara Um... Às vezes uma lagriminha de merda te acerta e acabou Rodou, rodou Pronto Sala secreta Opa, com esse trinket eu posso... Posso acessar o shopping de graça Não preciso gastar chave pra acessar É bom, cara Vamos economizar uma bomba aqui Pronto, garoto Explodido Pronto, aumentei a chave del pacto Então Com esse trinket eu consigo abrir o shopping de graça Não preciso gastar chave pra abrir o shopping Isso é legal, cara Bom trinket Ai, eu preciso chegar logo no boss, cara Eu tô enrolando... Ô, merda Eu tô enrolando demais, cara Bora Bora que eu quero virar guppy, rapaz Eu quero virar guppy Eu quero virar guppy, então Tá, Golbat Golbatzão do caramba Nossa, Golbat, você é tanker, hein? Porra Não, também eu não tô acertando metade dos tiros que eu tô dando Pô Aí fica fácil ele ser tanker, né, cara Não tô acertando besta Besta Tô acertando bosta nenhuma, rapaz Calma Vai lá, vai lá, rapaz Isso, cocôzinho Mano, tô dando dois tiros no cocôzinho pra matar, cara Que sacanagem Seguinte Eu tenho 15 centavos Eu vou comprar mom's key mesmo Vai Vou comprar sim Vou comprar sim Fica que eu tô aí se não te mata Ai, por que que eu tô quebrando cocô? Por que que eu tô... Ah, porque eu quero alguma coisa Mas não, acelera Acelera Trace essa run como se eu estivesse indo pro boss rush Isso Vamos Eu tô bem abaixo do tempo pra ir pro boss rush Ai, eu tô bem abaixo mesmo Na verdade Eu tô canvis zoom, cara Eu tô muito abaixo do tempo pra ir pro boss rush Eu tô... Nossa Eu tô extremamente abaixo do tempo pra ir pro boss rush Ô Eu tô... Nossa, velho Meu Deus Nesse andar eu já teria que estar na necrópolis Mais ou menos Então, tipo Tô... Tô... Tô meio merda Tô meio merda É que essas salas também não tão me ajudando, né, cara Essas salinhas desse jeito Cara, Magic Mushroom Por favor Eu perdi o pacto Eu perdi o pacto Parabéns Você conseguiu explodir o próprio cogumelo Que tirou o seu pacto Olha que coisa boa É, eu não ia ter esse pacto mesmo Eu não queria ter mesmo Então, é Eu não queria ter o pacto mesmo Ai, mas bora Bora, bora, boss Eu vou ter questão de, tipo 20% de chance 14 Menos ainda Menos ainda, cara 14% de chance de ter pacto Não é uma chance que eu confiarei Ah Eu vou ter o pacto, hein Olha só É Mas aí abre Assim abre o pacto do próximo andar pra mim Tá Sai fora o chifrudão Sai fora o chifrudão Ô merda Mano Desvia, rapaz Desvia, pô Se continuar assim Eu não vou conseguir chegar da mãe, não, cara Pô Roda Roda, roda, roda Roda, roda, roda Roda, roda, roda Roda Eeey Tears up Boa Gostei Gostei muito Próximo andar Eu tava precisando desse tears up Convenhamos Ah Tô no Catacumbas 2, cara Ah, que bosta, hein Ah, mano Mas esse tears up Vai me ajudar pra caramba Limpar as salas, cara Foi um upgrade direto de HP Nesse Essa porcaria Então, ó Não tem como eu reclamar disso, não Ah, pra cá Ou O seu buceta aqui Boa Matou todas as arenças, Zé Roelinha Ótimo Ah, aqui temos mais um centavinho Vamos para a direitinha Opa Pra cima aqui Cuidado com a cachaça Tá Agora sim Agora sim roda Roda, bichão Vai, vamos, 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 vamos Opa Golden Keep Perfeito 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 Não vou gastar chave nesse Abrindo nada nesse andar Ia ser legal Tem a cauda do Gup Mas eu vi aí o Gup, né Ai, cara Mano, esse era um item que eu falei que eu não deveria pegar Mas só que como eu tô muito fraco Eu vou precisar desse item, mano Porque, tipo, eu vou ter que torrar minhas aranhas Antes do Tipo, no andar da mãe Eu vou tentar torrar todas as aranhas e moscas Antes de Antes de Antes de De enfrentar a mãe, cara Porque, tipo Eu posso matar a mãe instantaneamente Dependendo do tanto de aranhas que eu tenha Mano, eu perdi o pacto Nossa Agora que eu percebi Eu perdi o pacto de novo Perdi de novo Né Perdi o pacto de novo mesmo, cara Pô Ah, já era, já era Ah, eu vou me matar daqui a três andares Então Dá nada, dá nada Dá nada Eu vou me matar daqui a pouco Não, é que infestation 2 é muito bom, cara Porque toda vez que você mata um inimigo Sem Sem ser Sem ser por aranhas Ele gera aranhas, cara Então, tipo É, não Essas aranhas dão muito dano Então eu tenho que prestar atenção pra não Não ter muitas aranhas na luta da mãe Senão eu vou tá ferrado, né, cara Senão eu vou tá fodido É, não Se eu tiver muitas aranhas na luta da mãe Eu simplesmente vou matar a mãe instantânea Então, tipo, ó Não vai ser legal, cara Eu não quero matar a mãe Eu quero morrer pra mãe É diferente Tem uma Tem uma leve diferença nisso, cara Então Ah Ah, mas é É que Como eu não tô com muito dano Cara, agora seria a escolha totalmente errada virar guppy, cara Agora seria uma escolha muito errada virar guppy Por quê? Porque se eu virar guppy Eu vou gerar tantas aranhas e moscas Que eu não vou ter o controle, cara É, não Eu não vou ter o controle mesmo Então, tipo Vai ser complicado, cara Ô Ô Cara Melhor reflexo de todos os tempos Eu não vou comprar essa merdinha, não, cara Eu não vou comprar mesmo Opa Obrigado Mais um, hein Mais um De novo Pronto Pronto Peguei o dinheirinho Pronto Peguei o dinheirinho nessa porcaria Cara, olha Mano, essas aranhas estão ajudando pra caramba no DPS Querendo ou não Opa, obrigado Um Eternal Heart Vou ter mais um HP Pro próximo andar Isso Regaça Ô, caroto Ô, Zeruela Ô, Zeruela Mano, esse carinha aqui não dá pra ser acertado É uma bosta, hein, cara Ó Olha só Boa Agora tem umas aranhas Mata aqui Mata aqui Vai, vamos Ô, mano Essa porra de bicho que não dá pra ser acertado É uma porra mesmo Pronto Rodou Rodou, bichão Vai Aqui temos Tchururum Papararam É Roda Roda, roda bichão Roda bichão Roda bichão Roda, Zeruela Toma Toma, rapaz Toma, verminho Toma, vermezinho Bom, que inimigos que morrem e spawnam mais inimigos Se eu matar ele com a Com a Com a Com a lágrima mesmo Eles praticamente morrem instantaneamente Eles praticamente Nossa Eles morrem quase que instantaneamente Então é uma maravilha Boa Tem três aranha Tem três aranhas pra lutar Roliscard É bem inútil Pra Vistém Matador de heróis Vamos usar essa porra Mano, eu apanhei no boss Ah, eu não vou querer perder pacto mesmo Eu já vou Eu só vou precisar passar mais um andar agora Então Já, já tá quase acabando Tá quase acabando Já tá quase acabando Rodou, rodou Pronto Vistém Matador de heróis HP up É Tá me dando bastante proteção, cara Então Não tem como eu reclamar disso, não Ahn Cara Se eu chegar Se eu achar o boss logo de cara Eu vou Eu vou pro boss Vou pular a sala de item E Não vou ficar explorando tudo, não, cara Não vou mesmo Ahn Opa, não tenho bomba Eu não tenho bomba, rapaz Não vou ficar explorando tudo, não Eu vou Eu vou fazer o feijão com arroz, cara Vou fazer o feijão com arroz, mesmo Vou ficar Explorando Tudo, não Que eu A run já vai acabar daqui a pouquinho, cara Então Eu ainda tô na terceira run, cara Ainda preciso de mais uma A run do Azazel E a do Azazel tem que ir até o Satã Então ela é um pouquinho mais longa Mas Pronto Pronto, rapaz Bora andar da mãe Bora andar da mãe Ótimo Ótimo Deu uma economia de tempo do caramba Eu pular aquele andar, cara Ótimo mesmo Agora ia ser bom Eu não apagar fogo E tipo Sempre que eu puder Eu matar Eu usar minhas aranhas Quando eu achar a mãe Eu vou querer usar todas as aranhas Na sala anterior Pra eu não ter aranhas mesmo, cara Não Não gere muitas aranhas Lembre-se disso O bom é que aqui tem espeto Então com esses espetos Eu consigo Eu consigo me matar Qualquer coisa Consigo Não Consigo tirar a minha vida Qualquer coisa Só que eu acho que um fogo Ia ser melhor Assim, eu vou Vou pegar o coração espiritual Por enquanto, né Nunca se sabe o que que Ai Ai, Zeruela É Eu tenho que achar a mãe logo, cara Antes de Antes que eu use Antes que eu guarde Muitas aranhas Pra mim, né, cara Eu tenho três aranhas Três aranhas Não vai matar a mãe Não com o meu dano Então, tipo Eu ainda tô tranquilo Em relação a isso Que eu não tô tão forte assim A ponto de matar a mãe Com três, quatro aranhas Mas é Nunca é legal, né, cara Ter muitas aranhas Do que Muito mais aranhas Do que eu preciso Olha a aranha Mata o cocô Bora Mata o cocôzinho Mata o trocinho É Eu que vou ter que entrar aqui Pra matar, né Dinheiro pra caramba Ótimo Mr. Bean Não Vamos pegar Mr. Bean, né Vamos ficar com o livro de Belial Larga de fescura E se inscreve no canal Olha só Bora pra direita Pra baixo Pra barro Tem os troções É, achei a sala de item Achei a sala de shopping O shopping tão famoso Tá Ou Eu posso apanhar, cara Eu vou me matar daqui a pouco Eu vou me matar daqui a pouco mesmo Então Eu Cara, ia ser legal ter um fogo, cara Eu não achei um fogo até agora Ou Putz, esse boss gera muitas aranhas Porque cada Cada segmento dele Gera duas aranhas Gera uma aranha Opa Achei o show Cara, tem merda 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 diarreia aqui Diarreia não É hemorróida Merda de hemorróida aqui, cara Toda vermelhinha Isso é bom, cara Eu posso me matar nessa merda de hemorróida aqui Opa Opa Mais um pouquinho Mais um pouquinho Opa Perfeito Perfeito Mais um, hein De novo, irmão Perfeito Matou umas aranhas minhas Então foi bom até Vamos lá, Zé Roel Vamos lá, Zé Roel Aranha Vai pra cima dos bichos Você tem que matar o rapazinho aqui É, só secreto aqui Super secreto É, acertei Eu acertei, rapaz Tá Putz, esse daqui gera muitas aranhas Esse bicho também Só que, ah O bom é que como eu não matei o bicho pelo meio Então as aranhas já se mataram Basicamente É, sim Isso foi bom Opa, achei o boss Vai, Gasparalho O Gasparzinho do caramba Bora, Gasparalho Pronto Até apanhei um pouquinho aqui Bora Bora ficar calibradinho agora pra morrer, hein, cara Ficar calibradinho pra morrer agora, hein Vamos pra cá Sim Pra cá também Aqui tem a merda de morroidinho Certo O meio Eu tô no Deps 2, certo Exatamente Vamos lá Agora eu tenho que matar pro pezão cheio de chulé da mãe, hein Tem que me matar pro pezão cheio de chulé da mãe, hein Bora Deu certo Merda Bora Deu certo Porra Merda Puta Puta que pariu Puta que pariu Puta que pariu, velho Puta que pariu, velho Ai, merda Merda Eu não matei Cadê o pezão cheio de chulé? Boa Morri pro pezão Boa Agora sim Agora Vamos pegar o Azazel E Bora Satã, rapaz Agora É só morrer pro Satã, hein Só morrer pro Satã Perfeito, hein Hang it, man Eu já posso voar Inútil É, agora eu vou ter que fazer a run mais normal possível Porque Opa, health up Perfeito Não é excited não Mas health up foi bom Por quê? Porque aí se eu pegar um coraçãozinho Como eu acabei de pegar aqui Eu posso pagar coração vermelho no pacto Mesmo que eu não tenha nada de HP Então vai ser Vai ser legal, cara Melhor do que pagar corações normais É pagar coração vermelho no pacto, cara Porque aí você só paga um Tá Deserro ela Pra cá Três É, agora vai ser uma run mais normalzinha mesmo Vurpe Volta a última pílula A última pílula I'm excited É, que horrível É, que merda Pá Nossa Que tiro rápido, rapaz Famine Que tirinho rápido, garoto Opa Vai dar tiro rápido, certo? Não Vai não Cuidado, tiro rápido, hein Que ele pode acelerar Essa I'm excited é horrível Porque ela faz os inimigos acelerarem Tem uma tented rock ali Mas provavelmente eu não vou conseguir acessar Porque eu não tenho bomba, né Hierobombastic Hierobantastic Eu quero achar a minha sala de item Achei Achou, miserável Achou Tem outra tented rock aqui Kebliuski Boom Boa Posso explodir a outra Ah, third touch Esse daqui Toda vez que eu encosto no inimigo Ele vira merda É basicamente isso, cara Tipo Mano, se eu pegar a Unicorn Stump Eu consigo fazer a run da insta-kill em tudo, cara Mano, seria bem legal, hein, cara Fazer a run insta-kill em tudo Ah, pegar aqui o coração espiritual, né Nunca é demais E próximo Andar, garoto Let's go O bom que Morrer pro Satã mesmo É facinho Opa Garoto Sim, ó Quando eu apanhar Eu vou Eu vou roxar em cima dos inimigos Pra mostrar esse bagulho Ó Esse daqui não dá dano Então eu posso simplesmente fazer aquilo Você viu Transformou o inimigo em merda Ah, virei palhacinho agora, rapaz Rá-ta-ta-ra-ra-ra-ra-ta-ra-ra-ra-ra-ta-ra-ra-ra-ta-ra Tá Não quero entrar ali, não Aqui temos uma range down Horrível pro Azazel, cara Horrível pro Azazel, rapaz Tá Rodou Rodou E Rodou também Que bom, meet for the win Pronto Opa, gostei disso Esse daqui, de vez em quando eu cago Tipo É, é, bem tipo Ah, você caga Que legal Larga de frescura e se inscreve no canal Ah não, gostei Bem mais dessa rima mesmo, cara Porque o cara pega no meu pau toda hora Charararara Que bom, meet for the win Não é uma coisa muito boa de se fazer num round Mas não acontece, né É pijamas, é Ah, garoto Mano, eu só vou pegar tudo, vai Eu quero tudo Pronto, cara, agora eu tenho o Brinstone Próximo andar, garoto Perfeito Perfeito mesmo Ah, vamos pra cá Mano, Brinstone, rapaz Brinstone É fucking, motherfucking Brinstone Nossa, agora eu não É, mano, agora a run ficou bem mais divertida Do que eu tava antes Porque agora eu ainda dou um Azazel de Brinstone, rapaz Com o Azazel completo Antes era só o Azazel meia boca Era o Azazel completo, o Empress Seria legal, mas eu não vou fazer Boss Rush Eu quero teleportar pra fora do Boss Rush Com essa The Fool vai A gente permite isso The Fool, The Fool Então eu vou Eu vou guardar The Fool pra isso mesmo Hadouken Hadouken Opa Caramba Shoryukin Ah, morreu todo mundo E todo mundo morreu Toma Hadouken Eu não vou nem Eu não vou nem me preocupar, cara Bora Chubby Não vou nem me preocupar em aumentar a chance de impacto Não vou Tô cagando agora pra isso, cara Tenho Brinstone E tenho Dami Então, tipo Eu não preciso de mais que isso Pra chegar no Satã Então se me der mais que isso Vai ser lucro Próximo andar Não vou nem ficar explorando Não vou nem ficar perdendo tempo, cara Eu quero chegar no Satã logo É, não Não vou nem passar pelo Rush Não vou nem passar por essas coisas, não, cara Então Só Só fazer o feijão com arroz Pra ir rápido Aí eu pego o item no Boss Rush Sim, eu guardo essa The Fool Pra pegar item no Boss Rush No Rush Rush Boss Rush Bora lá Até porque eu já enrolei pra caramba Na 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 run do Do Judas, cara A run do Judas foi complicada Pior que ela foi chatinha mesmo, cara De Foi bem carnicinha, cara A run do Judas Tá Esse legal é matar os dois aqui Com o mesmo Brinstone Ih, aconteceu, rapaz Opa O Shopping então, rapaz Já que eu tô aqui Eu vou entrar no Shopping, né Não tem por que eu não entrar Ah Vamos pra cá Opa Por sete centavos Seguinte Eu quero o mapa Por sete centavos Sim Agora que eu já completei A minha donation machine Eu posso simplesmente Explodir ela Agora ela já não Já já desbloqueei O que eu precisava dela Opa Primeiro dano idiota Hein, cara Que merda Para de tomar dano idiota Rapaz Esse mapa vai ser bom Em andares que eu não tiver A Curse of the Lost Vai me ajudar pra caramba Opa Boa E Cheve o Ski Vou pegar a chavinha aqui, né Nunca é demais uma chavinha Pra baixo Aqui temos Tem mais alguma só Aqui tem Sim, rapaz Rapaz Tá Vamos entrar aqui Nada demais Eu gostaria de usar The Full Mas eu quero guardar Pro Boss Rush Então vou pra cá Pra baixo Agora Essa aranha é chata Aranha é chatona Não preciso, não Caramba Foi uma explosão E tanto, hein, rapaz Foi uma explosão E tanto Uma coisa Um set de itens Que eu não posso pegar É qualquer item de respawn Que troque meu personagem E se pegar qualquer item assim Estraga a run, viu Então não pegue Judas Shadow Do Cain lá Que eu não lembro como é que é o nome Não pegue nenhum item assim, cara Senão estraga O desbloqueio do The Lost E espero que esse modo ainda esteja ativo, cara Porque Não é muito legal Ficar fazendo essas runs morrendo Eu não gosto de ficar morrendo não, cara Então, tipo Eu prefiro muito mais jogar normalmente Mas, é Acontece, né, cara Acontece Acontece, rapaz Toma Opa, que totemus Uou Death Stunt Muito bom Amentou meu dano Empress, né Próximo andar Próximo andar Não vou ficar explorando tudo, não Então, bora Take depths Cara, pra onde que é a sala de boss O boss provavelmente é lá pra lá Mas eu vou Eu vou explorar rapidinho aqui Ô, merda Não era pra fazer isso Só pra ver se eu consigo Eu já tô forte pra caramba Então, não tenho por que eu não explorar Até porque eu tô com três corações só Então, pegar algum Pegar algum Algumas coisinhas ia ser bom, cara Porque eu não quero morrer do nada Não quero mesmo morrer do nada Hirofant Temperance Give us your blood now Opa Ah, a sala de boss é aqui A sala de Sala secreta Magic mushroom Aparentemente não Aparentemente não Então Eu vou explorar Porque provavelmente a sala de item Tá aqui pra baixo E o shop também Então Tipo Vai demorar alguns segundos Pra eu fazer isso Mas vai valer a pena Vai valer a pena É, vai valer a pena Porque eu não quero Eu não quero perder minha run, cara O seguro morreu de velho Tá É, esse é um ditado popular O seguro morreu de velho Vamos ver o que temos aqui Não quero não Aqui temos O shop O shop pode ter corações espirituais Pra venda E eu quero corações espirituais A venda, sim Ou pode ter Coisa melhor Vou map Ver os Não Não, 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 não O que temos aqui Não, foda-se Furp Voltou a última pílula A última pílula é uma One makes small Ué, vamos ficar pequenininho Vamos ficar pitititinho Vamos ficar pitititinho Esse coração espiritual foi legal Mas larga de frescura E pega Ô, louco Não, rapaz Não Não, pô Vamos explodir aqui Cortar um caminhozinho, né E a sala de item Provavelmente ali Então vamos Acertou, miserável Ô, merda Seguinte Quando acabar essa sala Eu vou explodir aquelas caveiras, mano As caveiras podem ter Corações negros e olhos vermelhos Só que não Triple shot, velho Putz, o foda Daqui a pouco o brimstone ficou lento pra caramba Mas agora eu dou três brimstones Eu não dou só um brimstone Eu dou três brimstones Então pra bosses vai ser muito melhor Pra limpar salas nem tanto, mas Vamos ver Quebleruski Opa, pode ser ótimo, hein Vamos Vamos sair aqui Headache Né, pra limpar bosses é ótimo Two of diamonds Congratulations You ruined the economy Ahn, vamos Bora Bora Aqui temos Monstro Nossa, o bom É que com o multidimensional baby Eu faço um Six brimstone Eu faço seis brimstones Polydectal Ahn Puberdade Puberdade pode ser boa, cara Só que eu preciso de mais duas puberdades Pra ser útil Bora Já tô no depths Depths dois Depths dois Depths dois Opa, bombas pra caramba, hein Perfeito Perfeito Perfeito, garoto Ahn Kablowski Estamos aqui Meu magic mushroom tá aqui Eu confio Eu confio, velho Pelo menos puberdade vai ter aqui, hein Walking in the sunshine Infested Puberdade Pelo menos uma puberdade teve, cara Pelo menos uma teve mesmo Uh Cuidado Tá Uh, tá Pra cá Temos One makes me small Vou ficar mais pitititinho ainda Oh, eu quero fazer essa sala Eu quero mesmo fazer essa sala De verdade, verdadeira Eu quero mesmo fazer essa sala É, bora Merda Como que eu ia adivinhar Não, pior que Não tinha como eu adivinhar, cara Mas meu Seis brimstones Eles tá, tá foda Ah Não, eu tô muito forte, cara Eu tô muito forte Eu não Eu não preciso me preocupar com essas coisas, não Ah Boa Limpei a sala Num piscar de olhos Hadirkin Hadirkin Ia ser legal Pegar um pouquinho de tears up E não Eu não ia machucar Nem um pouquinho, não Essa sala Temos uma, três Que rola os As coisinhas Oh Que rola Por que que rola mesmo? Nossa, que merda Hadirkin Reolou consumível Olha que legal Olha que legal Reolou um centavo Pô Coisa útil do caramba Hadirkin Cadê o shopping? Não, ó Mano, o shopping vai ser importantíssimo, velho O shopping vai ser importantíssimo, rapaz Ahn Porque eu quero comprar corações espirituales É O shopping não tá aqui Então vamos continuar pra cá Tá Então eu quero pegar todo mundo em uma brinstonizada só Perfeito Opa Opa Esse item é bom, cara Ainda mais se eu pegar qualquer item Que eu não queira usar Mano, eu quero comprar qualquer item De espaço no shopping, mano Quero mesmo Chacharachã Pra aumentar os meus status Mochila, droga Mochilinha de criança aqui, rapaz Não, vou pegar o compasso Porque aí eu vou ter o mapa completo Aqui temos uma magician Muito bom Muito bom, muito bom, muito bom Muito bom, muito bom, muito bom Muito bom, muito bom Damage up Gostei Hadirkin Ah, muito bom, cara Esse damage up foi bom Pra cá temos Vamos doar Vamos doar, né, cara? Vamos doar Apesar que eu posso aumentar minha chance de pacto Eu posso aumentar minha chance de pacto? Que doar o caramba Que doar que nada Vou explodir esse carinha Vou aumentar minha chance de pacto Eu vou ter o pacto quase com certezinha Olha, pior que ficou bom, cara Ficou boa essa porcaria Certo Pegar mais uns corações espirituais aqui, né? E bora Mamãe querida Meu coração por te bate Como caroço de metiolate Rodou Eu tenho que ir pro satã Cara, eu tenho que ir pro satã Eu tenho que ir pro satã Mas aí que tá O satã eu libero de qualquer jeito Garota Oh This is the spirit of the night Alright Oh yeah Eu vou pegar dano Vou pegar dano, com certeza The spirit of the night Mano, eu vou pegar Isso daqui Shoop the whoop Vou pegar shoop the whoop Por quê? Porque vai aumentar meus status, cara É, vai aumentar meus status É isso que eu tô pensando E também Eu posso dar uma shoop the whoopada na galera Tipo assim Quando eu não matar o inimigo Então vai ser legal, cara Vai ser legal Que o tiro dessa, mano, é nada mal É Pegar no meu canal Oh, louco Bora Bora, próximo andar É, o Lard seria bom também Por ele dar bastante HP Mas eu acho que Eu acho que o Shoop the whoop vai ser mais útil Próximo Andar, garoto Bora Eu não vou pro rush, hein Lembre-se Pra baixo Você tem que lutar com o satã Satanás Uh Eu só tenho uma chave, droga Pum, verdade? What up Legal Range down Não faz diferença O anime makes it small Não Retrovision Também não Tá Opa Pra não dar outros itens de espaço Pode ser bom Não, mas vibrant ruby vai ser melhor Wheel of fortune É Bora Toma Agora sim, hein Cheers up, garoto Cheers up Foi ótimo Foi ótimo Cara Eu vou abrir lá aquela sala Eu vou abrir lá aquela sala E vou usar magician Magician Vai que tem alguma coisa legal aqui, né Vamos lá Vou usar isso daqui Vou usar magician Vou abrir aqui Abrir aqui Opa Face reward Legal Nossa senhora Boa Haddekin Nossa, mano Eu faço um Um bagulho de brimstone, cara Muito bom, ó Ele concentra tanto o brimstone Que fica muito da hora Mais bombas Mais bambinos Mais bambino, bambino Look up, garoto Look up é sempre bom Muito bom, cara Eu tô feliz com a minha run Eu só gostaria de pegar um pouquinho mais de tears, cara Pra eu poder Com esse brimstone não demorar tanto pra carregar Mas é É consequência, cara Consequência Meu dano tá forte Então eu posso Opa Caramba Eu limpei tudo de uma vez só Boa Essa pila É uma One makes small Não vou ficar mais pequeno, não Senão vai me atrapalhar Se não convenhamos Vai me atrapalhar, cara Então Apesar Foda-se Foda-se Fiquei mais pequenininho Ah, pra cima Aqui temos Heavy King Muito bom, cara Cara, ficar com esse Chup the loop Que tá aumentando meus status Tá muito delicioso Pronto, pronto Aqui temos Droga Droga Me dá mais uns corações espirituais, jogo Por favor Por favorzinho mesmo Porque eu não quero ficar nessa situação De ficar meio À beira da morte sempre Ô, merda Agora eu tô à beira da morte mesmo Cara Ai Caramba Mano Eu preciso Nossa, velho Nossa senhora Me dê a mão Cuida do meu Azazelzão Do meu Azazelzinho Tão bonitinho Loki Rodou Range up Que merda Eu precisava de AKP up Ai, cara Eu tô à beira da morte, mano Mano Eu não quero jogar fora Meu progresso não, cara Não quero mesmo Jogar fora meu progresso Mano Essa porcaria pode me dar Coração espiritual Eu sei disso Então Mano Eu vou Vai ter que ser assim mesmo, cara Vai ter que ser assim mesmo, rapaz Ma que porra Ma que porra Mano Mano Eu preciso de coração espiritual Urgente, velho Urgente mesmo Nossa Meu Magic Mushroom tá aqui, hein Ô, droga Rado aqui Puberdade Por favor Puberdade Uma pílula de puberdade Já me deixa feliz Uma pílula de puberdade, jogo Range down Droga Ai, pode ser bom Ai, pode ser bom Pode não ser também Meu Deus Meu Deus Radunkenlock 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 Radunkenp Nossa Boa Regaçado Regaçado, hein Bagaçado Black Rune Black Rune Black Rune Ai, caramba Não era o que eu precisava, mano Ai, caralho Mano Quase que eu apanhei nessa merda, velho Meu Deus Meu Deus Meu Deus Radunken Ai, mano Vai dar merda, cara Já avisei que vai dar merda isso aí, hein Boa Já avisei que vai dar merda isso aí, hein Puta merda, velho Eu tô muito tenso agora De verdade Ai De verdade mesmo Eu tô tenso nessa merda agora Porque eu posso morrer em um piscar de olhos Quase Boa Cara, coração Mano, obrigado, jogo Obrigado, seu lindo Obrigado, seu lindão Nossa, acho que eu nunca fiquei tão feliz De pegar um coração espiritual quanto agora Porque, nossa senhora, bicho Muito obrigado, seu jogo lindo Caramba Seu jogão gostoso Seu jogão delícia Delícia Ah Boa Ah Oh, droga Droga, eu não carreguei inteiro o meu Winston Ah Boa, morreu Agora pra baixo Coração espiritual, por favor Droga Droga Pra baixo Isso Boa Tô 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 indo pro Satan agora, hein Tô indo pro Satan Eu tenho dois HPs Tô indo pro Satan First of the Blind não vai fazer diferença É só eu ir pra Reto agora Que eu vou conseguir, hein Merda, cuidado Cuidado com essas porras Isso Oh, merda Fantasmas Brimstone Pronto O meu Brimstone é mais, hein Aqui temos uma Two of Hearts Não faz diferença Pra cá Boa Boa, consegui expurgar esses carinhas logo Ah Vamos ver Vai que tem coração negro aqui, né Mas não Boa Consegui matar alguns fantasmas Não Aparentemente não Hadouken fantasma Hadouken gasparzinho do caramba Aqui, ó Pronto Tô quase chegando no Satan, hein Não é uma coisa muito legal de se falar Ah, tô quase chegando no Satan É Aqui eu tô feliz por chegar no Satan Ah Boa Cara Por favor Droga Hermit Não, não faz diferença Na verdade Eu vou ficar com essa Hermit Vai que eu preciso, né Só que não, né Só que não Ah Vamos pra cá Sai Rápido Bora Agora tem que morrer pro Satan, hein Cara Pra segunda fase dele Eu tenho que matar essa porcaria Ah, Hadouken Matar essa porcaria aqui também Pronto É essa fase É só morrer agora É só morrer agora É só morrer pra essa fase Cabou Cabou, rapaz Cabou Pronto Teoricamente Eu liberei o The Lost Agora Cadê o The Lost Cadê a merda do The Lost Mano, sério que eles tiraram Esse método antigo De liberar o The Lost, mano Sério mesmo, jogo Puta Vai à merda, hein Cara É, não E bem Esse vídeo vai ficando por aqui Se você ainda gostou Deixa um like Comente E se inscreva no canal Pra mais vídeos todos os dias Eu te vejo amanhã Tchau Tchau